Escravo não foi escravo porque quis não, foram forçados a ser, mas eles resistiram. Reconhecer seu próprio sangue, que ele é quilombola, ele é negro. Reconhecer e trabalhar em função disso. Ser quilombola aqui, sou quilombola ali, em qualquer lugar. Sou negro aqui, em qualquer lugar. O quilombola é bem unido nessa parte, são bem unidos mesmo. A única coisa que falta é ter aquela visão ampla para a gente tocar o negócio para acontecer. Para mim ser uma mulher quilombola é ser feliz, é lutar, é ter sonho, é saber que a luta continua perdendo ou ganhando. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto